Nós vamos estar oitavando a pentatônica. A pentatônica que a gente já conhece, Am7. Agora nós vamos estar fazendo ela na forma horizontal. Então, nós vamos pegar aqui essa parte da pentatônica, essa região do meio, casa 5, 7, quarta corda, e 5, 7, terceira corda. Eu tenho aqui a nota Sol, Lá, Dó e Ré. Eu vou trazer essas notas para a sexta corda, ficando casa 3, 5, e 3, 5, quinta corda. Sol, Lá, Dó e Ré. Vou passar por essa região do meio. E finalizo na casa 8 e 10, segunda corda, e 8 e 10, primeira corda. Ou seja, Sol, Lá, Dó e Ré. Ficando dessa forma. Aqui, eu estou usando paletada alternada, para baixo e para cima. Agora, se eu pensar na escala, no início da escala, eu tenho aqui casa 5 e 8, e 5 e 7, quinta corda. E vou trazer essas notas aqui para essa segunda digitação dela, da escala. Eu tenho aqui as mesmas notas na casa 7 e 10, quarta corda, e 7 e 9, terceira corda. Ou seja, Lá, Dó, Ré, Mi. Continuando. Na segunda corda, eu vou para a casa 10 e 13, e 1ª corda, casa 10 e 12. Ficando dessa forma. Certo? E podemos também pegar o final da escala, que, no caso aqui, é casa 5 e 8, casa 5 e 8, né? 1ª e 2ª corda. E trazer aqui para o 5º desenho. E ainda com cordas soltas. Podemos, então, oitavar dessa outra forma aqui. Procure estar utilizando essa ideia para as outras pentatônicas. Tanto a menor 7 e a menor 6 e a menor 6 e a maior 7. No caso da blue note, aqui, do Lá, menor 7, eu tenho a nota Mi bemol, o Ré sustenido. Também tendo a possibilidade de estar oitavando, né? E também tendo a possibilidade de estar oitavando, né? É isso aí, e bom estudo. e também tendo que dar uma 6 e a menor 7 e a menor 6, e quando não vai precisar de um ódio, né?